E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá espetacular Vamos gastar aqui ó, vamos upar aqui a velocidade do nosso tubarão atômico, vamos na mordida, vamos até 10 aí galera, vamos devagarinho aí ó, 5, 7,5, mordida 7,5 agora pra gastar Turbo, velocidade, olha isso, 10, vamos lá, tá ficando maneiro, tá maneiro, vamos melhorar devagarinho, vamos fazer uma gameplayzinha aqui né Vamos tentar destruir o helicóptero galera, ó 18 geninhas da galera aí, show de bola, brigadão rapaziada, mas vamos que vamos Qual é esse ó, vamos nesse oceano aqui mesmo, esse é o da Arábia aí, vamos lá, vamos sapecar geral Galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, bota uma mensagenzinha lá, qual o tubarão que vocês querem que eu tragam no próximo gameplay E se você tá chegando no canal a primeira vez, aciona o sininho e se inscreve no canal deixando o like, valeu, tamo junto, abração hein Então vamos lá, vamos pegar aqui, olha isso, show, é moleque Cara, esse jogo é muito espetacular cara, muito espetacular, deixou que inventar um modo de campeonato aí diferente dos que tem Entendeu, sei lá, de repente botar uma parada meia tela, disputa real ali online ali com a galera Pra ver quem Somaria mais pontos ali, entendeu Vamos lá, tem muita gente usando o hack né galera, pra se beneficiar, olha esse, ele usa as patas ali na superfície Show, outra letrinha ali, peguei duas letras já hein rapaz, tá top Vamos lá, acho que os piores tubarãozinhos que tem ali é esses aí Vamos lá, vamos lá nessa parte aqui cara, é Olha isso, que massa Estranho geral Aqui não tem essa parada não, opa, pega o baleinho ali Agora vamos pro baleião Show hein Que massa rapaz, ele fica muito veloz cara Muito veloz mesmo Show Os humanos aqui, tem um humano pra caraca Três Quatro Olha isso Cinco Seis Rapaz, tem um aqui ainda que eu não peguei ele não, cadê Eu peguei, peguei no vi, tinha sete humanos ali Caí na bomba, opa, outra ali ó Que isso rapaz Os caras deram pra Sapeca geral Sapeca geral Gosta assim Vamos subir aqui ó Isso aí, vamos entrar aqui Pegar esses carangueiros aqui Show Peque tubarão, peque tubarão E ela pegou rapaz Caraca, monta o tubarão aqui Show hein Aqui é top Olha aí quanto a gente já tem de pontos Começar uma gameplay agora galera Ha ha ha, moleque Pega esse carangueiro aí, velho Rebenta aqui Show Caraca Opa, febre de ouro, show Vou pegar geral aqui ó Top Vamos cair aqui ó Rapaz, olha quanta coisa que tem aqui Olha isso Ih, já acabou Show isso aí O cara aqui ó Isso moleque Isso aí Um baúzinho aqui Nada do que Cadê? A letra R tá aqui ó A gente consegue passar? Opa, estamos bonitos Pegando Ih, o tubarão branco pegou a gente Pega ele Isso aí Traçalha ele que Aqui não é brinquedo não Aqui é tubarão Tem um bagulho lá embaixo Vamos ver por aqui Olha aí pô Olha aí galadão Ha 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 Moleque Show Deu febre, olha isso Pega essa tartaruga aqui Vambora, vamos por ali Vamos por cima aqui mesmo Pai Aqui é tubarão Ih, voltei aqui Dei mole Pega ali Tem esse mano aqui Sapecando a gente Pegamos dele Show de bola Rapaz Ih, tem um mano ali? Tem Vamos pegar ele Isso aí Aqui o baúzinho aqui Show de bola Passa direto Passa Aqui costuma ter tubarão Show Aí dá pra encher a vida Pega essas paradas aqui Top Rapaz Só em pegar aquelas paradas ali Já é show Pega aí Geminho aqui Pega logo ele Pega Show Ha ha moleque Pega ele aqui Pega outro ali Isso aí aqui Não tem essa parada não A gente tá peca geral Vamos lá Outro megalodão Outro megalodão Show Pegou ali Ha 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 moleque Ih rapaz Tubarão branco Dourado Pegou a gente Que parada é essa? Tá errado Isso aí Eu gosto disso Ih rapaz Outra febre de ouro Top Vamos pegar geral Isso aqui Caraca Pega essas paradas aqui Caraca Tô passando direto Ele é muito rápido Ele é muito rápido Já viu né Opa Febre de ouro Top Olha aí Isso aí Pega geral Pega geral Ha 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 moleque Já vem a mega febre agora Vem a mega febre Vem a mega febre Vamos pegar tudo aqui Vamos lá em cima Pegar aquelas letras Lá na mega febre Lá galera Vamos lá Não esquecer as bombas Vamos lá Porque vai ser difícil Ih Caraca Não acredito Pegamos Show Caímos aqui Pegamos a outra Top Vai ficar gigante Daqui a pouco Ele vai ficar gigante Pega o tubarão aqui Não caraca Agredindo Geral agredindo Pega Isso moleque Pega esse otário aí Que tá Atrapalhando ali Os tubarão Tô tudo querendo pegar ele Olha isso Isso aqui é bonito Isso aqui é bonito Vamos lá Vamos que vamos Isso aí Top Top Febre de ouro Explode ela Rapaz Que que é isso Olha quantos pontos Nós já fizemos Com esse tubarão aqui Vamos por aqui Opa Vamos pegar essas paradinhas Aqui Eu curto essas paradas Que a gente não pode pegar Com os outros tubarões Só com esse Aí já viu né Como é top né Galera Não pode deixar passar né Vamos morrer de novo Pegamos o humano ali Pegar essas paradas aqui Pega esse tubarão aqui Show Pegamos a letra Olha isso Show de bola Ó moleque Pega tudo ali Pega essa rebomba toda ali Show Isso aí Ah moleque Olha quantos pontos Nós fizemos Cara Eu tinha que subir aqui Pegar essa rebomba aqui O cara tá travado aqui Moleque Vamos 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 Sobe 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 Isso aí Pega geral aqui Show Ah moleque De uma febre de ouro Top demais Que que é isso Vamos ver se a gente Pega um helicóptero Aqui ó Cadê Agora não vem um helicóptero Pra gente pegar Ele aqui E Não pegamos ele Explode Geral Olha quantos pontos Nós fizemos galera Morremos Vamos de novo Bater o recorde aqui Eu quero pegar aquele helicóptero Que tá lá em cima Aquele helicóptero lá Eu vou pegar ele É questão de honra Caraca Muito humano aqui Que que é isso Que que é isso Olha isso Não desce Porra Os bichinhos Tão arrapando geral Aqui moleque Ah Da gaiola né Pega eles aqui É É pra pegar os humanos Vamos pegar os humanos Esse tubarãozinhos aqui Nojento Cara Ah moleque Acabou a vida aqui Vamos lá Vamos de novo Aqui ó É moleque Tá complicado Tá carne de pescoço E aqui na boinha Sapeca Sapeca Isso Cadê 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 o puto do helicóptero Não vem Não aparece Olha aí Será que a gente destrói Ô moleque Caralho Olha quantos tiros Alandro Agora vou Agora vou te pegar Filha da mãe Olha isso galera Destrói ele Pô Show Moleque Missão cumprida Rapaz Missão cumprida Show de bola Olha isso Olha quantos pássaros Nós estamos pegando aqui Rapaz Que que é isso Pega esses humanos aqui Show Febre de ouro Vamos bater nosso ré Vamos Sobe aqui Vamos voltar aqui Vamos pegar geral Vamos bater o recorde Vamos bater o recorde Aqui é insanidade pura Pega aí Show Show de bola Pega esses humanos aí Eu tô bolado com esses humanos Cara Isso aí A vida Se eu morrer agora Eu vou passar Porque Tá complicado A vida não enche Olha isso Não enche Estão Pega esses humanos aí Show Pega esses golfinhos Show Outra febre de ouro Rapaz Aqui tem muito tubarão Aqui tem muito tubarão Isso Essa febre de ouro aqui Vai bombar Moleque Cadê Já acabou Mas a gente tá pegando ele ali Show Pega Bombinha ali Galera Não cheguei Vou parar Porque ele me veio Vai ficar muito grande 8 geminha aí Muito obrigado Galera que tá doando o gema Deixa o like Compartilha esse vídeo Com o amigo de vocês Valeu galera Dá essa moral aí Você tá chegando no canal Agora Primeira vez Se inscreve Aciona aquele sininho ali Olha isso 16 mil de ouro Jogamos ele pro nível 9 Porra Pra nível 10 Subimos 2 níveis Muito show Quero botar esse tubarão Fui Tamo junto Abração Fui Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau